Bem-vindo a bordo do voleiro Winderlust, eu chamo-me João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás e viajo no meu Benetton Cyclades desde 2020, de Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá e agora sim, finalmente na Polinésia Francesa. Neste episódio eu quero dar-te a conhecer a cultura da tatuagem na Polinésia Francesa em específico nas Ilhas Marquesas onde há um estilo específico de tatuagem, a tatuagem marquesiana. Tatuagem nas Ilhas Marquesas, Polinésia Francesa, tatuagem típica marquesiana da Polinésia, episódio 19. Desde que parti de Lisboa sonhava em fazer uma tatuagem com estilo polinésio. Aqui nas Ilhas Marquesas o estilo é ainda mais próprio, com a matriz polinésia, mas com símbolos locais. Ao chegar à Ilha de Ivaoa, espantou-me a quantidade de pessoas tatuadas. Homens, mulheres, jovens, adultos e idosos, não importa, seja no restaurante, na loja, no museu ou nas ruas. É de facto cultural, além de estético e nunca tinha visto nada assim antes. A língua mais falada na Polinésia é o francês. Assim que esta entrevista com um tatuador da Ilha de Ivaoa foi em francês. Assim que te peço que ativos as legendas. A língua, eu prefere, bem, sobretudo do marquésian, bem, sobretudo do marquésian, do marquésian, do marquésian, do marquésian, e eu faço que isso. A história do tatuagem em polinésia é uma marca, como te dizer, um passage para o adulto. A cultura, agora os motivos são diferentes. Então, seguimos os arquipelos. Os arquipelos da sociedade, os arquipelos do vent, os arquipelos do vent, os arquipelos do vent, os tomutu, tudo isso. E os marquises são bem específicos, são bem... Sim, a história de cada pessoa. Isso faz um tatuagem. O próprio a soi, a própria história. Jamais duas vezes a mesma coisa. Os motivos revêm, mas as formas não são pareidas. Tem também os exemplos que tenham ao coração ao cliente. Eu faço uma composição e ele tem seu tatuagem a ele. E não tem outro que irá o mesmo. E como é a tua métodidade para fazer um desenho? É possível para escolher o símbolo? Não, eu vou com o cliente. Às vezes o cliente tem ideias, às vezes ele não tem ideia. E depois eu faço tudo em uma mão levada. Eu faço uma mão levada. Em uma mão levada, olhando no mirar. E... Eu se instalo lá... ... sobre a chaise. Então, aqui é o mana? É o canão, hipo? Sim. E tem o oiseo, o oiseo, o navegamento, o céu, e as vaga. E a mer. A natureza. Isso significa significativo, o triângulo? Coragem. Coragem. Incrível. Mas aqui, para pegar suas referências para o símbolo, há, como eu já compreendi, um dicionário, de Tiki ou de Patu Tiki. Patu Tiki, sim. Tem já o dicionário lá. Tudo o que precisa. Cada vez que se referem aos livros. Mas se realmente não tem a certificação, não podemos usar. Como o fogo, não tem o fogo. Não podemos usar o fogo. Neste tempo, comer tudo cru. Patu Tiki ou de Magizhã, por exemplo, o símbolo que vem sempre, é esse tipo. Isso é o símbolo? Que vem sempre. A source de vida, não? A source de vida. Aura, a puissance, a criação. Certo. A pílpura. A pílpura, a pílpura, a pílpura. A pílpura, a pílpura. A pílpura, a pílpura. Mas como foi feito antes, havia quatro. Deu que stretch, que tire, um que suie, e um que tatue. E, sim. Eles têm tudo. O tapo, tudo aqui, tudo isso. O crio tapo, tudo aqui. Tem de dão de leque, de caia de tortura, de zout, de zout, de zout de mão e de dão de rato. Sim. Também és bem-vindo a candidatar-te à minha próxima viagem. Polynesian Adventure. Para te candidatares, basta enviar o mail para sailing.winderlust.gmail.com No próximo episódio, quero falar dos microplásticos e da poluição oceânica. Subscreve o canal, ativa as notificações, também deixa o like neste vídeo e no próximo também, assim como o teu comentário, é sempre de valor.